E a sexta rodada do Paranaense terminou ontem. Vamos começar o nosso programa falando do Coritiba, que ontem jogou e venceu de virada o Cianote por 3 a 1. E as informações do Coxa com ele, Júlio Rutz. Beleza, TT. Meio-dia, mais 16 minutos dessa sexta-feira. Carrancuda, né, na cidade de Curitiba. E começa esse panorama, então, do Alviverde aqui no Bate Pronto, repercutindo essa vitória. Coxa Branca, de virada, 3 a 1 para cima do Cianote. Dois gols do Rodrigo Pinho e mais um de pênalti convertido pelo Alef Manga. O Verdão, que foi empurrado, né, por mais de 18 mil pessoas que não pararam, né, de gritar nem um minuto sequer no Couto Pereira, mesmo debaixo de muita chuva. Em campo, como já era esperado, o Alef Manga, que estava pendurado, acabou começando no banco e só entrou no intervalo quando o Alviverde estava atrás no placar. E depois, né, de um primeiro tempo abaixo da crítica, conforme até os relatos do nosso comentarista Felipe Dauque, a equipe Alviverde só conseguiu mesmo se encontrar ali mesmo na partida após a expulsão do zagueiro Igor Moraes do Leão do Vale, ainda no início do segundo tempo. O técnico Antônio Oliveira, na coletiva, avaliou quais foram os fatores ali determinantes para essa mudança de postura da equipe Coxa Branca no decorrer da partida. Olha, eu condiz também aos jogadores, a partir do momento que eles abraçaram o plano, o talento deles sobressaiu. E, portanto, basicamente foi isso que aconteceu. Foram e cumpriram à risca, mas como eu também já fiz ver aos jogadores, eles reconhecem isso, portanto, porque são gente muito inteligente e muito humilde e que gostam de aprender, nós não podemos constantemente estar a dar vantagem ao adversário para depois irmos atrás do resultado. Até agora aconteceu sempre as viradas, mas um dia qualquer pode isso não surgir. Portanto, nessa perspectiva... Beleza, está aí o Antônio Oliveira, treinador alviverde, que se defendeu também das críticas por escalar três volantes. O William, Bernardo e mais o Bruno Gomes, afirmando que ele não é teimoso. Bom, e o Cianote que já é passado e agora todo o foco aí do Verdão é para o Atletiba do próximo domingo, na Arena da Baixada, o primeiro clássico do ano entre os dois maiores clubes do nosso estado. Antônio Oliveira, que já comandou o Atlético na temporada de 2021 e destaca aí o ambiente de clássicos, citando o exemplo dos grandes confrontos de Portugal, sua terra natal. E a gente continua ouvindo o Antônio aqui no Bate Pronto. Olha, nós costumamos até chamar aos jogos da mesma cidade, as equipas grandes, que são derbys. Portanto, o derby da minha cidade é o Benfica com o Sporting. O Porto com o Benfica é um clássico do futebol português. Mas, de qualquer forma, os clássicos e os derbys são de resultado imprevisível. Portanto, eu acho que vão estar em confronto duas grandes equipas. É evidente que do outro lado estará também uma grande equipa, que tem principalmente jogadores de grande talento que podem resolver, mas nós também deste lado, através, sobre o ponto de vista estratégico, também de grande talento que nós temos da equipa. Portanto, acho que estão todos engrandientes reunidos. Pena é de não poder estar a nossa torcida presente, que nos iria, com certeza, ajudar em muito. Está aí o Antônio lamentando, então, o fato de só ter a torcida mandante, já por determinação, por acordo dos clubes, junto à justiça. Então, clássico com torcida única, de qualquer forma, como ele mesmo falou, acredita que tem todos os ingredientes para uma grande partida neste próximo domingo, na Arena da Baixada, pessoal. É, o técnico Antônio Oliveira foi claro nas palavras dele. Conseguimos a virada, mas nem sempre vai ser assim. Janaína Castilho, o Curitiba sofreu um bucatinho na primeira etapa, terminou o primeiro tempo perdendo de 1 a 0, debaixo de vaias da torcida, e parece que o chacalhão deu certo. É demais, né? E também eu acho que não dá para você ficar pensando que, poxa, clássico é diferente, clássico é outro ambiente, outros ingredientes entram em campo, porque, na verdade, o Curitiba teve erros primários ali no primeiro tempo. A gente, até os torcedores estão falando, no segundo tempo o Curitiba melhorou, melhorou quando já tinha um jogador do Cianorte expulso, e aí, claro, pressionou para conseguir o resultado. O técnico Antônio Oliveira fez algumas mudanças, e o time começou a ser mais ofensivo e conseguiu chegar melhor ao ataque. Mas o Curitiba teve muitos erros de construção no primeiro tempo, não conseguia aproveitar a saída de bola, muitos erros de toque de bola no meio campo, o time não conseguia construir jogadas, e isso não pode acontecer no clássico, né? Porque se você toma um gol do adversário, do rival, e aí vai tentar sair para o jogo depois, é mais difícil. Tem que estar com a defesa principalmente muito mais compactada, muito mais entrosada, desde o início, para que esse tipo de erro não aconteça. Até o Caio, mais uma vez, teve uma boa atuação. Jogou um balão. Jogou demais, né? Só que assim, aí acaba ficando sobrecarregado, né? Porque chega para ele as oportunidades, mas ele fica limitado, porque o restante do time está falhando lá atrás, não está conseguindo chegar com qualidade ao ataque. Então, realmente, o torcedor do Curitiba ficou muito apreensivo ali no primeiro tempo e descontente com o que viu em campo, porque realmente o Curitiba mostra uma defesa, uma zaga muito lenta, né? E isso precisa melhorar. O Curitiba precisa de mais um zagueiro e agora também de mais um goleiro, né? Para ter ali na reserva. Mas isso é algo que o Curitiba precisa trabalhar, não só para o Clássico, mas para toda a temporada. Agora, claro, no segundo tempo, o Curitiba conseguiu chegar, principalmente o Robson, né? Entrou muito bem na partida, entrou se entregando demais, buscando as oportunidades, deu passe ali para o Pinho. O Aleph Manga também contribuiu e eu acho que o Aleph Manga também tem que ter, além da meta de conseguir marcar 30 gols na temporada, ele tem que ter essa meta de tentar servir mais, de soltar a bola, de servir os companheiros, até porque o Curitiba teve tantos reforços no setor ofensivo, né? Tem o Moreno, tem... Não dá para ser fominha nesse momento. Você tem que trabalhar com mais união no grupo para que as coisas aconteçam, né? Não pode pensar individualmente, no seu talento individual, para conseguir marcar os gols. O Curitiba precisa ter esse tipo de pensamento, né? De mentalidade para ser um time vencedor. Participação do Vitor Garcia, dizendo que o primeiro tempo não foi legal, mas no segundo tempo o coxa melhorou muito. Está mandando um abraço aqui para todo mundo. E a defesa... Diga, Júlio. Até você ia falar da defesa, só recapitulando que o Henrique ontem acabou sentindo uma lesão na coxa ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Marcio Silva e, ao que tudo indica, lógico, ainda vai ser reavaliado hoje lá no CT da Graciosa, mas o Henrique deve ficar aí de molho por alguns dias e fica a dúvida, né? Quem vai jogar ao lado do Chancellor? Marcio Silva, que entrou jogando ontem e, principalmente ali no primeiro tempo, cometeu algumas falhas, ou o Thalisson Gabriel, que está à disposição do Antônio Oliveira, até ficou na reserva contra o Azuris, mas ontem sequer foi relacionado. Eu acho realmente muito difícil, Janaína, o Antônio Oliveira colocar o Thalisson Gabriel para estrear como profissional num atletiba na Arena da Baixada. E também a dificuldade do treinador, que o Henrique, pelo estiramento na coxa, deve ficar, no mínimo, três semanas fora. Jean Pedroso, na Seleção Brasileira Sub-20, vem sendo titular. O Brasil tem a defesa menos vazada da competição até aqui. Ao que tudo indica, o treinador não vai ter outra escolha. Acho que é o que tem, né? É o que tem. É o que tem para hoje. Por mais que tenha falhas aí, eu acho que o Márcio Silva vai ser a opção do treinador para o atletiba e precisa entrar diferente, né? Tem um tempo aí para conseguir ajustar o Coritiba para o clássico. O Henrique, mesmo sendo também um zagueiro experiente, né? Que tem uma identidade muito forte com o Coritiba, é um líder em campo, é um jogador que também, né? A idade vai aparecendo ali. O nível técnico já não é o mesmo do Henrique que a gente conhecia. É um jogador mais lento. E o Coritiba precisa muito de ajuste nessa saída de bola, né? Para conseguir fazer com que o time tenha mais segurança para construir as jogadas e buscar as vitórias. A gente está falando de um campeonato paranaense, de um estadual em que nós temos times com nível técnico inferior. Então, o atletiba vai ser um bom termômetro para a gente medir o que o Coritiba precisa ajustar para essa temporada. Até porque o Atlético é um time que está um passo à frente nesse quesito. É um time que está mais entrosado, está trabalhando há mais tempo. Tem também falhas defensivas, mas é um time mais consistente nesse sentido. Mas se tem problema lá atrás, o Coxa tem bastante solução lá na frente, né? Muita! O Pinho, eu acho que está mostrando aí que tem toda a condição de ser um camisa 9 de primeira divisão, a altura aí da Série A. É um grande talento do Coritiba. O Trindade também, ali no meio, né? É um jogador que faz muita diferença. O Trindade tem que ser titular. É um jogador que é super importante justamente nesse quesito da saída de bola, né? É um jogador que toda vez que entra em campo, ele contribui demais para o Coritiba resgatar essa força. E já que a gente está em semana de Atletiba, o Coritiba deu uma equilibrada boa na artilharia do campeonato, né? O Pablo é o artilheiro com cinco gols, mas o Rodrigo Pinho e o Aleph Manga ambos chegaram a quatro gols com o jogo de ontem. A gente ainda tem o Luiz Fernando do Cianorte e o Vinícius Mingotti também com quatro gols na vissa artilharia do campeonato. Não, vai ser... A gente já já vai falar mais do Atletiba, vamos concluir primeiro essa sexta rodada, porém vai ser um clássico que promete. Briga pela liderança, um dos dois invictos vai cair no domingo, a não ser que empate e também essa briga especial aí pela artilharia da competição. No outro...